E deve ser realizado amanhã o enterro do menino de 5 anos, que morreu depois de se engasgar com um pedaço de salsicha. Segundo informações do boletim de ocorrência, Eduardo Pinheiro de Franca tinha 5 anos de idade e estava em casa com a família quando se engasgou. O garoto foi levado para o Hospital Beneficência Portuguesa, foi entubado inclusive, mas não resistiu. Os órgãos do garoto foram doados.